Vivemos em uma era tecnológica completamente digital, mas há 20 anos nem todos tinham acesso a popular internet. Atualmente é comum vermos os influencers, também conhecidos como produtores de conteúdo. Eles utilizam a fama e a influência dentro das redes sociais para monetizar produtos ou anunciar marcas em seus perfis em forma de publicidade. Essa profissão tem se tornado cada vez mais comum com o avanço do marketing digital. Eu mesma vendo a minha imagem, eu mesma vendo meus produtos, eu tenho outras coisas, mas eu trabalho com internet de verdade. É a minha maior fonte de renda, não só do testando e postando, como das outras coisas que eu faço, como empreendimentos, lojas, bazares, enfim. Tudo precisa de internet hoje em dia, não tem jeito, para mim, na minha percepção, não tem um empresário que consiga vender o tanto que ele pode se você não tiver alguém por trás na internet. Eu não digo nenhum digital influencer, eu digo a internet em si. Uma pesquisa feita pelo Ibope aponta que desde o ano de 2016 é possível identificar a presença dos influencers no meio digital brasileiro. A pesquisa mostra que 50% dos entrevistados costumam comprar produtos e serviços indicados pelos seus influenciadores preferidos. 74% consideram o conteúdo apresentado como informações relevantes. Além disso, 52% dos internautas seguem algum influenciador brasileiro. Com o avanço da internet, muitas pessoas sentiram a necessidade de criar um espaço para chamar de seu e compartilhar ideias, vender produtos. Os antigos diários, muito utilizados antes do acesso à web, agora deram lugar aos blogs. O blog se popularizou a partir do ano de 2000 com as primeiras plataformas gratuitas. Por meio deles, surgiram as primeiras influencers digitais, pessoas que se tornaram autoridade em inúmeros segmentos. Aos poucos viraram porta-voz do consumo e ganharam mercado. Entre a atuação dos influenciadores está realizar gestão das redes sociais, monitorar mídias sociais, elaborar planejamento estratégico de marketing digital, desenvolver produção de conteúdo, gerenciar marketing de influência, administrar atividades de relacionamentos com públicos e seguidores e gerenciar resultados de avaliação de desempenho. O influencer deve ter perfil empreendedor para que se estabeleça e se consolide no mercado independente do número de seguidores, do alcance e engajamento social. Os influenciadores agora buscam a consolidação profissional, o reconhecimento legal como profissão, como microempreendedores individuais. Você precisa estar passando para ela um CNPJ, você precisa de toda uma negociação por trás. Não é só, eu vou fechar aqui e acabou. Nós somos, acabamos que tornamos empresa. E seria uma ótima regularizar, né? Porque é a profissão, querendo ou não, muita gente tem preconceito, mas sim, é uma profissão.